Benção do dia Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não podemos olhar em várias direções, e sim, fixar nossos olhos constantemente no Altíssimo, para que ele seja o nosso amparo, além de nossa referência de valores espirituais e morais. Nunca é tarde para recomeçar. Olhe sempre para a frente e para o alto. Bom dia!